Niggas querem vir tentar com a minha gang, we so querem famo então tudo bem Querem entrar na moe wave no way, esse niggas juro que não tão bem Esse ano eu não sou tua baby também, tão acima desses todos camonens Niggas querem vir tentar com a minha gang, we so querem famo então tudo bem Querem entrar na moe wave no way, esse niggas juro que não tão bem Esse ano eu não sou tua baby também, tão acima desses todos camonens E a niggas vou te fatigar, acho que o niggas não tá bater bem Nos tamo abalem tudo na relax, yeah, vou partir as carinhens Mais valiosa que essa tua mulher, trago uma bitch por você qual é Já põe na mesa tua baby rolé, não tenho tempo pra baixar seus sonhos Prefiro baixar meu quadro no braço, yeah E a maniga eu não sou gordo, e a tua irmã mesmo tchê com uma puta Querem borrar o meu name, nem sequer já me deu nota de cem Liga hoje eu não bato bem, controla vai que é comandar esse game Mamã vou morrer enforcado, olha o meu grupo tá certo Mãe mata faca, fomem um baza, olha a tua bitch, que chupa minha baga Tchê não tem nada, ela quer passar, veja só teu grupo tá mal e mágoa Eu tenho um drible que posso não pagar, rala pra chô botar da namorada Tô sempre aflete, só já não me escapa, toda minha gangue é cheira tipo um gapa Viu me sentindo, eu peguei tanta cega, tô te gabar no peito da minha dama Corre esses puto só seguem a bala, baby tá louca que dá do pintinho Quando eu passo o coração, isso é chin Segui, tá nem muito, eu tô tipo aladim, vejo o demônio já me persegui Tô te moguei, me pensam que sou estupro, mano negue, educar e fica-te bem com si Toda minha tropa tá cheira, tô bebendo com uma janinha, não exito a tiro Aqui não intervém ninguém, então tá peguem meu e cheiram bem Porque é o suficiente pra cá, mas as pontas até no fim do mês Pudu-se o fogão na gente, mas não precisamos de nenhum de vocês Apelidinha, 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 apelidinha Hoje é quarentena que eu menos vem, quando eu trevo a visita é muita web Fá que porreira, mano, não convém, encosto a chiniga, estou na minha parede Já tô me confundindo com a ginga fubeira Tô estimulado, já tô viajando, nas andas de soma não tá flutuando A raiva é o que tipo tal e leva, pois é treme, então me chama-se Nama-lo, muita referência torna-me sem malo Ano-nunda, ano-competo, compre-me-leve-te, rapita na vei Sou viciado, tô dependente, tudo isso por causa dessa merda Fá que vou deixar meu nome nesse game, fá que essa fame Money, 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 gain, ninguém tô focado pela fame Às vezes eu esqueço que existo, a música me causa isso É uma forma de sumir seu isolamento, eu me perco nisso Em sintonia comigo, uma espécie de simbiose Ainda é music, ganhamos com isso, eu tô focado, mano, na minha wave Se queres bife, meu mano, então vem Sabe, escuta o grupo, mano, não convém Por causa da wave, baga, moto a baby Esses niggas sabem que não me conseguem Mesmo todos juntos, eles não convencem Olha só, meu grupo tem futuro, eu tenho futuro, eu tenho muito, mano, não procuro, eu tenho Essa só não fala muito, tanto exagerou, parece bem sordo Metemos em modo de espera, essa ep vou acabar com tudo Mô mano, eu sou quem, metemos a baga na bi Ando fresco como o iwi, tua baby só tá me seguindo Niggas querem vir tentar com a minha game We só querem fama, então tudo bem Querem entrar na my wave, no way Esses niggas juro que não tão bem Esse ano eu não sou tua baby também Tão acima desses todos camolens Niggas querem vir tentar com a minha game We só querem fama, então tudo bem Querem entrar na my wave, no way Esses niggas juro que não tão bem Esse ano eu não sou tua baby também Tão acima desses todos camolens E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.